A fila que começou logo no comecinho da manhã podia ser vista ainda durante a tarde desta quarta-feira. Era tanta gente que chegou até virar a esquina da rua Prudente de Moraes, na região central de Jundiaí. Em uma época onde se fala em falta de emprego, a espera compensa. Tem que tentar, né? Todas as oportunidades, tem que tentar elas, né? Compensa, né? Porque o desemprego está muito grande, então você tem que tentar de tudo. Se você conseguir a vaga, vale a pena cada minuto que você ficou aqui. Na crise que está hoje, a gente tem que fazer o quê? Ficar, né? Se for preciso, tem que dormir na fila. Marcelo trabalha 10 anos como autônomo no setor de manutenção eletrônico. Com o atual cenário e a falta de emprego, ele quer deixar agora de virar patrão para voltar a ser funcionário. Porque trabalhando autônomo, hoje em dia, a responsabilidade é grande, você tem que manter garantia. E é mais difícil hoje em dia, às vezes meus ajudantes ganham mais do que eu, por causa dos encargos que vai aparecer no dia a dia. Já são quase três horas da tarde, segundo os organizadores, aproximadamente 500 pessoas já passaram pelo processo seletivo. E como a gente pode perceber, ainda tem muita gente por aqui. Todo mundo concorrendo a uma das 140 vagas disponíveis pela empresa de Junjaí. O atacadista está em busca de pessoas para vagas operacionais e de liderança, com salário no valor de R$ 1.206. E se na fila a demora é grande, olha a Rosilene aí no último lugar. Mas nem por isso deixou a animação de lado. Os últimos serão os primeiros, né? Eu tenho certeza de que minha vaga está lá. Tem que acreditar, ter fé e confiança e buscar, não desistir. E com tanta expectativa e ansiedade, a espera é ainda maior por quem já passou por parte da seletiva. Eu consegui e fiz a provinha e teste, agora estou aguardando a segunda etapa. Coração na mão, né? Ah, com certeza. O negócio está difícil hoje em dia, né?